O país que é quem vai ganhar o dinheiro pela venda do insumo, economicamente, devia ser um dano, né? A gente falou, a gente contou pra vocês que a gente adotou um cachorrinho, né? E ele tem uma sequela de sinomose, então ele tem espasmos constantes e tudo. O que é sinomose? Sinomose, cara, é um vírus que dá em cachorro, então aquelas vacinas que os cachorros tomam logo que nascem e depois vai renovando a dose da vacina, já mata na raiz o problema, o bichinho fica imunizado. Até cachorro precisa tomar vacina. Ah, vamos falar disso aí já. E aí o nosso cachorrinho foi resgatado pela Luísa Mel, né? Numa favela. E ele não tomou vacina, ele era um cachorro abandonado. E aí quando a gente adotou ele já estava curado, a sinomose mata 95% dos cachorros que pegam. Caralho, ele é um sobrevivente. Ou seja, o nosso é um sobrevivente guerreiro. Sim, ele é um ninguém. E aí ele, enfim, ele tem essas sequelas, né? Ele tem esse, não dá em humano o vírus, né? Então ele foi criado numa baia, no abrigo, ele não socializava com outros cachorros e tudo. E um dos tratamentos que ameniza essas sequelas, porque ele fica tremendo, cara. A gente estava vendo, é a cada um segundo e meio, ou seja, a cada um segundo e meio ele tem um espasmo, um tique. E aí também, porque é um sistema, é um problema de sistema nervoso e a patinha dele também fica meio manca. E o canabidiol é um dos tratamentos, só que a gente não consegue. Para o cachorro? Para o cachorro, né? Sério? É indicado, mas não tem autorização. Alguém, me perdoem se eu estiver errada, mas a última vez que eu fiz a pesquisa parece que a autorização para uso... Só para humanos. Então a gente está fazendo célula-tronco, fisioterapia, mas poxa, a gente quer dar... Ah, o cachorro está com toda uma grande a pesquisa. Mas olha a pena, ele é demais. É, a gente quer tentar tudo para melhorar a vida dele, só que o canabidiol não dá para fazer, mesmo sendo... E aí é isso, então, mesmo... Enfim, a gente precisa... Ele é pequenininho, então eu preciso de um remédio com a dose certa, para eu saber quantas gotas eu dou, e tudo isso, se você tem o controle fitossanitário, é melhor. Qualquer... Ninguém... Então, eu acho importante dizer isso. Eu não estou falando aqui que usar drogas não faz mal. Faz mal. Faz mal como faz mal fumar cigarro, como faz mal usar álcool. Claro, sim. Como faz mal comer muita gordura, faz mal. Açúcar, faz mal, por caralho. Exato, faz mal. E por isso eu acho que a gente deve controlar e fazer o máximo que a gente consegue para proteger a saúde das pessoas. É, 18 anos abaixo, não use nenhum tipo de droga. E nisso está, tem uma bula, o que você está usando, você tem que saber o que você está usando, você tem que saber qual é o efeito daquilo. No máximo de cigarro, você compra o máximo de cigarro, tem ali o aviso. Não tem? Tem. O que pode causar? Vai ser engraçado os avisos de dar maconha. Pode deixar com uma fome insana. Vai ficar meio lerdo. Não, mas você pode ser... Você está falando, uso precoce, tem pesquisas de uso precoce. Causa larica. Tem pesquisas de uso precoce, por exemplo... É, então a gente tem avisos... Antes dos 25 anos, ele pode ter um efeito prejudicial muito forte no desenvolvimento do cérebro. Então, isso que a gente... Ótimo. Então, vamos fazer os alertas. Não, vamos fazer os alertas, está certo? Quando eu falo que a gente precisa repensar a política, não é... Ah, não, vamos fingir que não tem problema e... Não, não é isso. Até porque um problema individual pode se tornar um problema de saúde pública mesmo, né? A gente tem um sistema de saúde universal, o SUS. Então, claro que a gente tem que tomar cuidado e fazer as políticas que fez, por exemplo, para diminuir o uso de cigarro, que caiu. É isso. Mas eu acho que o uso de cigarro caiu mais por uma evolução da sociedade mesmo. A gente nunca vai conseguir saber, né? Esse é o grande problema, que é muita variável. E também, eu acho que tem muita estatística que diminuiu o uso de cigarro, porque a gente não tem os... O uso de cigarro contramediado na estatística, né? Então, cara, nem conheço todas as pesquisas. Precisaria ver todas as pesquisas para a gente saber se, de fato, não estão considerando na população fumante. E como que ele vai fazer o controle, entendeu? Não, mas aí é pesquisa de pergunta. De pergunta. Ah, faz sentido. Não me parece fazer sentido que não esteja. Por isso que precisa controlar a pesquisa. Aliás, isso é muito legal. Sempre que vai ver uma pesquisa, que a gente vê um resultado, precisa ver qual que é a amostra, quem foi entrevistado, como a pesquisa foi feita, para a gente entender como é que o pesquisador chegou ali, porque pode ter um viés. E esse lance de pesquisa aí, eu estava ouvindo na rádio esses dias aí, o mais pesquisa que os caras estavam fazendo das eleições, cara. Eu fiquei chateado, porque é bem provável que a gente vá para o segundo turno com Lula e Bolsonaro, cara. É meio triste, né? Cara, mas triste é um juízo de valor, entendeu? Não, com certeza é que para mim... Triste para você, não para as pessoas que estão colocando esses dois candidatos no segundo turno. Mas eu entendo, muita gente partilha desse sentimento. Não, é um juízo de valor, com certeza, mas é o que eu faço assim com segurança, sabe? Pô, você tem dois caras ali que representam só o que há de errado para os dois lados, na minha opinião, entendeu? E aí... É, claro, mas... E eu acho que não é uma renovação, não é novo. Ah, isso com certeza, não é novo. É só o mais velho, é só mais um cara que já está todo fodido, já está todo com o rabo preso com o sistema. Essas pesquisas têm mostrado outras possibilidades. Então, tem mostrado que outros candidatos ganhariam no segundo turno, têm mostrado que outros candidatos se apresentam fortes, sim. Então, acho que tem que tomar cuidado também para não ficar chocado só com a primeira constatação. E a gente tem tempo até 2022. Até agora, não tem ninguém... As duas candidaturas óbvias são a do Lula e a do Bolsonaro. A gente vem falando de uma terceira candidatura que pode surgir. Ela surgiu? Uma terceira via. Não, então como é que ela vai estar forte? A gente consegue... Tem uns candidatos aí, né? Não, mas tem uns... Olha como é muito mais solto. É verdade. A gente sabe que tem esses dois. Como é que você quer que isso esteja ali concretamente representado com força? Mas sabe uma coisa que fez o Bolsonaro se tornar uma via? Ele estava em campanha quatro anos antes da eleição, tá ligado? Eu sinto que se tivesse realmente... Para surgir uma terceira via, o cara tinha que estar agora falando... Eu sou a porra da terceira via e vamos lá. Mas não está surgindo nada disso. Cara, mas eu acho que, de novo, é uma sensação que não considera as variáveis que importam. Pode ser uma boa estratégia num caso, pode não ser em outros casos. Tudo depende do contexto. A questão é... Eu me sinto desotimista. Desotimista? Pessimista. Me sinto pessimista na parada. Mas não adianta muito se sentir pessimista. Não, não é uma questão de adiantar, não. Eu sinto olhando o cenário. Então, a gente precisa trabalhar para construir uma alternativa que reflita a nossa vontade. Ah, eu concordo. Exato. Então, vamos lá, vamos ver o que está surgindo, quais são as candidaturas alternativas, o que eu posso fazer. Vou trabalhar para isso? Acredito nessa? E aí, o que está surgindo? E aí, o que está surgindo?